Um anjo, um anjo, vem me ver Hoje em um sonho, só pra me dizer Que é bobagem a gente brigar Pra querer um anjo, um anjo Não mente jamais Ele está vendo que eu quero paz Sabe que eu amo e sempre de amar você Ficar assim é tão ruim Eu quero ter você perto de mim Sentir outra vez seu calor Ver que tenho para sempre seu amor Um anjo, esse anjo tem razão Quando me diz que o meu coração Só será feliz Quando eu tiver você Você Senta assim Volta pra mim Você não quer que eu fique só É o Neia Soquete No Casino do Chacrinha Vamos mais brigar como a gente fez Oh, 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 oh is this one Esse anjo Sem razão Todo mundo me diz Que o meu coração Só será feliz Quando eu tiver Você E tem gente que não gosta O anjo, meu anjo Você será meu anjo Sempre vou te amar Não vou ficar sem você Sem você Sem você O anjo O anjo